Não tem a melhor, tá gravando, não tá gravando, não tá, não tá, não sei, sempre dá uma agarradinha aqui de vez em quando, enfim, vamo lá. Bom dia pra todos, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo, né? Então, eu cumprimento em todos os horários possíveis, ou bom madrugada, se você for vindo de madrugada, né? Então, nós estamos aqui de novo, voltando aqui pra continuar aqui as aulas de, ou palestras se preferir, né? De história e estética da música. Como você deve perceber, nós ainda estamos na Idade Média, né? Essa aqui, essa imagem é da cena do filme O Nome da Rosa, que é baseado no livro do mesmo nome do Humberto Eco, tá? E vamo lá. Isso eu também, eu faço questão de toda a fase nova, porque agora a gente vai entrar na Escolástica, né? Nós terminamos a Patrística e agora nós vamos pra Escolástica. Todo início, né, de fase, digamos assim, de matéria nova, eu gosto de colocar isso. Essa frase dos amacóis, porque... E eu, Garranjo? Porque é interessante, eu acho interessante, porque faz muito sentido. Realmente, não tem como você, né? Não tem como você separar a estética da música e a história da música. Porque a estética acontece em um momento histórico e toda história, todo período histórico tem a sua estética própria. Ou induzida, é. Mas tem. É como o Samacuas fala aqui, né? A estética e a história da música são irmãs e a mesas, né? Com órgãos em comum. Você não tem como mexer em uma sem mexer na outra, pra todo mundo ter ligado, né? Um, ó, Escolástica, ó, já avisei que vai ter dois, né? Se ligou, ó, esse aqui tem um, tem dois, né? Só que quando não tem enumeração, é só aquele mesmo. Vamos falar um pouco, vamos falar um pouquinho sobre a Escolástica. Esse aqui tá sofrendo na aula, né? Olha aqui, ó, que sofrimento dele, tadinho. Bem, a Patrística, como a gente já falou, foi um movimento filosófico que antecede a Escolástica, que é o que nós iremos falar agora, né? Aproximadamente entre o século I e o século VI d.C. Neste período se encontra a Boécio. Lembra que nós falamos anteriormente que Boécio era muito importante para a Escolástica? Então, Boécio tá dentro da Patrística, mas ele influencia a Escolástica. Foi através de Boécio que Pitágoras passou da primeira metade da Idade Média, chegando à segunda e até a Idade Moderna, que é a Renascença. E chegou até a gente também, né? Com Boécio nós verificamos um fato muito sintomático e representativo da Idade Média, da mentalidade da Idade Média. Ao falar de música, Boécio entende como ciência matemática. A música, para Boécio, é a ciência matemática das leis musicais, que é representativo da mentalidade da Idade Média. Toda a Idade Média pensava dessa forma. Boécio apenas representa isso. O músico é o teórico, né? Conhecedor das regras matemáticas que governam o mundo sonoro. A música é isso, é o que o Eco falou. A música na Idade Média estava entre ciência e filosofia. Na época, tinha matemática no meio, então tem raciocínio lógico. Então estava, estava nesse meio desse caminho, né? A música estava algo entre matemática e filosofia. E pensamento científico, porque está entre as duas, né? Ai, desculpe. Estou muito cedo aqui hoje. O Boécio é um autor de influência incalculável para a escolástica, ok? Como eu falei, ele era muito importante para a escolástica. Você transmite a filosofia das proporções em seu aspecto pitagórico original. Ou seja, o Boécio, ele resgata pitágoras. Desenvolvendo uma doutrina de relações, das relações proporcionais no âmbito da teoria musical. Quando se fala de proporção em música, nós devemos isso a Boécio que trouxe pitágoras para cá. Exemplo musical. Toda música tem verso e refrão, né? Correto? Normalmente, aquilo segue um padrão proporcional. Você vai ter verso e refrão, música e refrão, música e refrão. Ou música, música e refrão, música e música e refrão, né? Tipo, é um e um, um e um e um, dois e um, dois e um e um. Ou alguns casos mais diferentes. Três e um, quatro e um. Mas enfim, você vai seguir sempre uma proporção, vai seguir sempre um padrão. Que é isso que dá, inclusive, a capa, a compreensão da coisa, da música, né? Se você começa a fugir muito disso, as pessoas tendem a não entender muito bem o que está acontecendo ali. Se você começa a fazer variações, modificações, alternâncias excessivas, as pessoas não entendem, né? É por isso que muita gente tem dificuldade de entender o jazz. Ou não gostam do jazz, porque tem essas variações muito grandes, né? Tem gente até que chega a brincar, dizendo que quando uma banda de jazz é fácil tocar jazz, porque... Porque basta juntar uns quatro músicos, cada um tocando uma música e pronto, está feito, né? Enfim, é uma piada que rola por aí, né? Mas enfim, vamos voltar para a Idade Média. Por causa de Boécio, né? Ô mamãe, Pitágoras se tornará o inventor da música. A Escolástica... Ah, eu estou falando de Boécio... Ô mamãe, caiu. Ô não, não caiu. O Boécio, na verdade, ele está na Patrística, como eu já falei. Mas eu estou falando de Boécio, porque Boécio é importante para a Escolástica. Então, em alguns momentos, em Pitágoras também. Então, a gente sempre vai voltar... Não vai ter jeito, a gente sempre vai voltar em Pitágoras ou em quem trouxe Pitágoras, que nesse caso seria o Boécio. Vamos lá. A Escolástica surge para resolver os problemas internos do cristianismo. Vocês lembram? A Patrística, ela veio para defender o cristianismo em um mundo não cristão. A Patrística, ela meio que foi o... Como é que eu posso dizer isso? Meu Deus, tem que faltar uma palavra. A Patrística seria o batalhão de choque. Ok. Para entender, é bem... Assim, é meio que uma caricatura para ficar clara a coisa. A Patrística seria a... Meu Deus, eu acabei de falar. A Patrística seria o batalhão de choque. Ele vai na frente para resolver... Né? Para... Para defender lá o que tem que defender, ou proteger o que tem que proteger. Né? E a Escolástica, ela meio que... Depois... Depois... Da... Da batalha... É... É resolvida... Ele... A Escolástica vem para fazer meio que o trabalho burocrático, digamos assim. Que é resolver os problemas internos. É, mais ou menos, é... Mais ou menos, é... Não sei se esse... Pelotão de choque foi uma... Uma boa comparação ou não, mas enfim. É como se eles fossem soldados, né? Tipo assim... A... A Escolástica... A Patrística... São os... São os meus soldados que compram a guerra. São a primeira fileira do... Do batalhão, né? Do... Das guerras lá. E a Escolástica, na verdade... Ela estaria atrás... Tentando resolver os pepinos... Os problemas que estão acontecendo ali dentro. Depois, né? Depois do fim da batalha. É... Seria isso. Basicamente isso. A palavra Escolástica tem sua origem relacionada aos Escolásticos. Nossa! Genial! Ninguém ia descobrir isso. Que eram aqueles que ensinavam as artes liberais em escolas. Escolásticas. Interessante! Então, basicamente, os Escolásticos eram professores. Os Escolásticos eram aqueles que ensinavam as Escolásticas nas escolas. Escolásticas vêm de escola, né? Escola, ó... Escola... 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 São os carinhas da Escolástica. São os caras da escola. São os professores. Se eles ensinavam, eles eram professores. Escola... Entendi... É... É isso aí. É aquilo que a gente falou, né? Agora um pouco. A Patrística é o povo que ia sair no tapa pra defender o cristianismo. E os Escolásticos eram os caras que ficavam resolvendo problemas burocráticos. É doce modo. Grosso modo. É mais detalhado do que isso, mas enfim. Uma coisa que fazia parte da... Ah, que fazia parte das artes liberais. A gramática, a retórica, a dialética, quadrívium, a aritmética e geometria e astronomia. O Cosmologia é a musgueteiro. Cadê? Só um instantinho. No Brasil. Cheia. História da filosofia no Brasil. Até o século XVIII no Brasil. Até o século XVIII no Brasil. Esse método estava em uso. Isso vai até... Até a segunda metade do século XVIII. Aqui, tá? Que é onde entra o Marquês de Pombal. Ah! É isso aí. Marquês de Pombal que botou os jesuítas pra correr, enfim. E aí a educação deixou de ser para... Para... É, digamos assim... Para os pobres, né? E ficou só pra quem teve dinheiro pra mandar o filhinho pra Portugal. Então aí os negros, índios, pararam de estudar porque estudavam, né? Com os jesuítas, que os jesuítas, né? A igreja dava aula pra esse povo todo. E então é isso, né? E aí... Essa é a maldita educação jesuíta que atendia negros, índios, que o pessoal tanto fala aí na faculdade. Eu vou botar esse aqui na descrição do vídeo. Esqueci de botar esse. Eu não lembro se eu botei isso. História da filosofia no Brasil. Da Interseveres. Obrigado, Interseveres. Vocês são demais. Tá? Eu boto uns troços assim que... Que só vocês fazem isso. Poucas pessoas fazem isso. Simplesmente no meio acadêmico oficial. Vocês são realmente o diferencial, digamos assim. São caras diferenciados. É isso. É, eu tô fazendo filosofia com eles. Voltando aqui, né? Depois eu vou fazer um jabá sem ganhar um centavo, né? Ah, tá bom? Tá bom? Esse aqui é o Trivium. Você encontra na E-Realizações. É isso mesmo. A editora tem um nome esquisito. Esse eu tenho certeza que tá na descrição do vídeo. O link pra você achar esse livro, né? Esse é o Trivium, que é Lógica, Retórica e Gramática. E este aqui... Opa, mamãe, cadê? E este é o Quadrivium, que são... Que são as matérias, né? Aritmética, Geometria, Música e Cosmologia. Ambos da... É... Realizações, ó. Que bonito. É... Realizações. Fazer parte da coleção Educação Clássica. Se eu não me engano, eu tenho... Bastante coisa deles. Dessa coleção. Que é bem legal. Se você tiver interesse, né? Vem conhecer como é que era a educação anteriormente. Tá? Tem muita coisa boa que foi abandonada em nome da... No progresso. Enfim. A escola acha que é uma linha, uma corrente. É uma escola. Meu Deus, por que eu repeti três vezes a mesma coisa? A escola acha que é uma... É uma linha de pensamento. Dentro do período medieval. Da filosofia. Ah, não fui eu, não. Foi o Polésia que repetiu trocentas vezes. A escola acha que é uma escola de pensamento. Dentro da Idade Média. E ele vai... Do século IX até o século XVI. Compreendendo aproximadamente 500 anos de história. Século XVI é 1501. Até 1500 é século XV. É isso. É isso. Aham, lembrei. Que bom. Então... O português que veio, como eu falei aqui, né? Aqui no Levrenho. Como eu falei aqui no Levrenho. Né? A Espolasca veio para o Brasil. Porque o português que chegou no Brasil. Né? O ibérico que chegou na América. Digamos assim. É, o ibérico. Porque os jesuítas não ficaram só no Brasil. Eles pegaram a América Espanhola. Deixa eu ver se hoje está mais na mão. Ai, cadê o livro? O ibérico que chegou na América. 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 Ah, segundo Polese, né, tem uma galera que define o fim da Escolástica com a descoberta das Américas. Mas como nós vimos, a Escolástica continuou por aqui, no Brasil, né, durante um bom tempo, até o século XVIII. É o que realmente está no próprio livro aqui, ó, que eles chamam de Segunda Escolástica Portuguesa, né, que também está aqui. Eu vou botar esse, tem que botar, né, tem que botar esse livro, porque ele é muito legal, vou botar esse livro lá na descrição do vídeo. Então, na verdade, a Escolástica não acaba aqui. A Escolástica vem até o século XVIII, que é 1700 e pouquinho, é até a segunda metade do século XVIII. Vem até 1750, deixa eu ver. Foi em 1755, quando o Marquise de Pombal começa a perseguição aos jesuítas. Ah, muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Ele destruiu praticamente todos os jesuítas que ele encontrou por aqui. Nessa época, a Europa já estava no iluminismo, né, já tinha passado pela Renascença. Portugal e Brasil não tiveram uma Renascença, eles mantiveram-se, né, intelectualmente falando, na Idade Média, e aí deu uma mescla de iluminismo com Escolástica. Basicamente é isso, Portugal e Brasil não tiveram uma Renascença, né. Portugal não teve Brasil, como era Colônia, também não teve. Já foi direto pra... Fez uma mescla de iluminismo com a Idade Média, que... Que não é Renascença, é uma coisa peculiar, é uma coisa específica, né, mas também é muito... Não é de se estranhar. Afinal de contas, Portugal é a porção mais ocidental da Europa, né. É da Europa. Portugal tá aqui, longe. Longe pra boa. Porto, Itália, Alemanha, cá pra cima, Portugal. Portugal é longe, é a porção mais ocidental. Parece, a gente poderia dizer, acho que eu poderia até... Dizer que toda a... O ocidente, o ocidental, é na verdade a costa... Da esquerda, é a parte da esquerda da Europa, né. Portugal é o biquinho lá pra baixo, ele tá... É a ponta mais ocidental, porque inclusive ele tem umas ilhazinhas fora do... Fora do... Fora do continente, né. E até Inglaterra também, lá em cima, que é uma ilha, né. Aí tem que olhar o mapa pra não falar muita besteira. Divisões da Escolástica. Vamos lá, a Escolástica era dividida de algumas formas. Nós temos a divisão cronológica e nós temos a divisão filosófica. A divisão cronológica de Cronos, Deus do Tempo, ou seja, temporal, reloginho, Ela divide da seguinte forma. Nós temos a escola... A Escolástica, a escola primitiva, que ela é pré-atomista, Santo Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, as duas formas estão corretas. Que vai do século... Em relação a São Tomás de Aquino, a Santo Tomás de Aquino, eu consultei um padre que me deu aula pra ter certeza disso. Ah, então é isso aí. Pode ser São Tomás de Aquino ou Santo Tomás de Aquino. Bem, a Escolástica primitiva, ela vai do século IX até o século XIII. E ela tá mais próxima a Santo Agostinho. Tá ok? A Escolástica média, ela vai... Século XIII. Ela começa no século XIII. E aí sim, entra São Tomás de Aquino, ou Santo Tomás de Aquino, que tem forte influência de Aristóteles. Santo Agostinho tem influência de Platão e São Tomás de Aquino tem influência de Aristóteles. A Escolástica tardia, que aí vai do século XV... Desculpe, do século XIV até o século XVI. Portanto, a Escolástica não acaba com a descoberta das Américas. Ela continua até 1700, conforme o outro livrinho aqui, que eu já mostrei pra vocês. Ok. Ela assumiu um tom de metafísica. E retorna ao pensamento Agostinho e Ânico. Que possui certas tendências para a experiência e para o pensamento concreto, abrindo as portas para o pensamento moderno e científico. A Escolástica tardia, ela meio que mescla Platão e Aristóteles. Porque ele não abandona São Tomás de Aquino, mas ele retorna. Ele retorna para Santo Agostinho. Então, ele mistura. O tão badalado junção do mundo das ideias, do mundo material, do racionalismo e do empirismo, aí eu estou meio que... Eu estou sendo anacrônico, mas no final das contas é a mesma coisa. O mundo das ideias, o mundo inteligível, é o mundo do racional. O mundo físico é o mundo empírico. Então, é racionalismo e o empirismo. Sim. É. Então, a grande revolução gigante, na verdade, já tinha acontecido na Idade Média, pela Escolástica tardia, que é a junção do racionalismo com o empirismo. E foi justamente essa mistura que abriu as portas para o pensamento moderno, desenvolvimento da ciência, como entendemos hoje. Ou seja, no final... Mais uma vez, mais uma vez, nós devemos isso à Igreja Católica. Gosta você ou não? Concorde você ou não? Se não fossem eles, isso não existiria. Mamãe, acho que eu sou aqui o microfone. Espera aí. Eu estou com a mão muito ressecada, eu estou tendo que passar creme toda hora, eu nem gosto disso, porque eu vou com a mão toda... toda cheia de creme, né? Me dá a sensação de que está sujo. Enfim. Vamos para a próxima. Agora nós vamos ver a divisão filosófica. Nós vimos a divisão cronológica, nós vamos ver a divisão filosófica. A escola clássica pode ser dividida em duas correntes, a corrente mística e a corrente dialética. Essa divisão se torna mais clara a partir do século IX até o fim do século XII. Portanto, já na escolástica primitiva. ok, é porque a escola clássica primitiva. Agora eu li, mas não li. Espera aí. Escolástica primitiva vai do 9 ao 13. Isso aí. Isso aqui vai do 11 ao 12. É bem no meio, né? É bem no meio da escola clássica primitiva que essa divisão filosófica começa. Os dialéticos eles trazem uma espécie de renascimento especulativo de João Escoto. Tem várias maneiras de de você ver esse nome, tá ok? Eu já vi uns três diferentes João Escoto. Tem gente que fala que é Scott. Eles tentam realizar uma síntese dialética entre o Neoplatonismo e o Cristianismo. Eles tentam juntar o pensamento dos seguidores de Platão. Não é platonismo, é Neoplatonismo, por isso, do Novo e o Criacionismo Cristão. A corrente mística atacava a corrente dialética. Dizendo que se tratava de um resíduo pagão. Ah, por que que era um resíduo pagão? Porque era porque a filosofia veio da Grécia. É, vamos dizer que era uma distração mundana, né? Que não passava de orgulho e vaidade, portanto, pecado. É assim, os pecados capitais, né? A ética da corrente mística fazia referência a um Deus onipotente, perfeito e, portanto, acima de especulações racionais. Ah, sim, sim, existe uma lógica nisso. Claro que existe. Se Deus é onipotente, ele está acima da compreensão humana. Então, você não tem por que ficar filosofando sobre Deus. Porque você não vai você não vai alcançar a onipotente. Por isso, portanto, é uma distração mundana, porque, porque, por Deus ser onipotente, nós nunca alcançaremos Deus. Os místicos defendiam o seguinte, primeiro, eles rejeitavam o pensamento profano como um perigo e um luxo inadequado para o homem bom, temente a Deus. Segundo ponto, eles aceitam com postura adequada aquela divina da compreensão de que a sabedoria verdadeira necessária é a única e única é a humildade e o profundo conhecimento da sua própria miséria no mundo. É. 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 O que eles defendem? A humildade e o conhecimento na própria miséria e a compaixão pelo outro. Na verdade, é. Basicamente, o que está sendo dito é que é que o ser humano precisa, precisaria, né? A postura adequada para o ser humano para os místicos seria de ter consciência da sua imperfeição e, portanto, miséria se comparada a Deus e e a humildade para reconhecer essa imperfeição. Percebendo-se imperfeito, portanto, miserável, ter compaixão pela miséria do outro e ser humilde para se voltar para Deus e contemplá-lo pois você é imperfeito. Com a frase e creio para compreender, Anselmo de Aosta expressava seu pensamento de que antes de tudo é necessário ter fé e contemplar a revelação divina para somente depois aprofundar-se em sua compreensão mediante a razão. antes de tudo é preciso ter fé e depois você se afunda se aprofunda na razão. primeiro você faz teologia depois você faz filosofia basicamente é isso. Logo, o homem bom é aquele que parte da fé em direção a razão a razão foi mais ou menos o que eu falei agora você faz primeiro teologia teologia e depois você faz filosofia para quem não sabe teologia é uma palavra criada por o que eu vou dizer teologia 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 é uma criação era estatélico tá quem falava de teologia era Aristóteles portanto filosofia me chamava de filosofia primeira se não me falha a memória vou ter um olhar aqui mais um livro para botar nas referências para vocês e isso aqui Aristóteles Aristóteles ah tá assim o nome que Aristóteles dava para o que a gente conhece como metafísica não foi ele que inventou a palavra metafísica foi um dos seus alunos o nome que ele dava para metafísica era filosofia primeira ou teologia aqui vou botar aqui na descrição do vídeo obrigado Ninter obrigado por saber vocês são legais a novidade a novidade ou seja a escolástica na verdade transforma a igreja em uma instituição organiza né e a igreja tem seus departamentos né e esses departamentos precisam de dinheiro bem quem tem contato com alguma instituição sabe disso toda instituição essa antes ó isso na 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 patrística na patrística a caridade era direta né na patrística a caridade era direta você fazia diretamente pelo outro né como o bom samaritano você ajuda diretamente né você fazia doação direta as necessidades agora agora o esforço é deveria ser voltado para a igreja né são as doações isso é a igreja que passa a fazer as doações né então nós passamos para uma caridade indireta na verdade aqui você deixa de fazer o trabalho de caridade e torna e passa esse trabalho para a igreja então na verdade a igreja seria uma forma representativa da sua caridade o que me faz pensar que talvez a representatividade política que é a democracia que nós entendemos hoje possa ter nascido indiretamente disso porque era a estrutura que já existia né lembrando que a igreja está em Roma e a política romana está por lá Roma antiga né e o cristianismo surge na antiguidade é então é grosso modo aqui seria a democracia grega direta voto a ação direta do cidadão a caridade direta e aqui seria a democracia moderna você dá para alguém se alguém dá para você dá por você ou seja você tem aqui um intermediário e agora nós chegamos a um intervalinho comercial para nós respirarmos um pouquinho esse vídeo já está com 40 minutos eu passei o olho em outras coisas que não estavam aqui nos slides mas apareceram um assunto então eu fui puxar para mostrar para vocês então é isso sobre a questão da representatividade direta e indireta eu estou vendo aqui nesse livro a teoria da democracia que está no meu curso de filosofia mas também faz parte do curso de ciência política da União então esses são os três livros que eu vou colocar também aqui para vocês já dá com 41 minutos e vamos parar de falar e ninguém aguenta mais uma vida então tá bom até a próxima daqui a pouco a gente volta a gente volta